Olá pessoal, aqui é a Tina, sejam bem-vindos. Eu já quero mostrar pra vocês o porquê que eu uso o carvão nas minhas plantas. Olha aqui, pesei um pedaço de carvão, deu 9 gramas. Vou tirar ela, ó, zerou. Vou colocar num potinho, vou adicionar um pouquinho de água por alguns minutos. Ela tá aqui. Vou até afundar ela um pouquinho. Deixar ela assim, enquanto eu mostro uma outra coisa pra vocês. Deixar ela assim. Então, ó, eu retirei algumas mudas de uma segunda no vídeo anterior. Tá vendo que eu coloco um pouco também do carvão em cima? Então, o que ele tem nessa coia? Uma drenagem, que eu usei isopor. Usei pro plantio substrato comprado, perlita, uma porção de perlita, uma de casca de arroz carbonizado, uma do substrato e uma de carvão. E em cima eu coloco mais carvão. Tá vendo? E aqui, gente, eu vou mostrar pra vocês. Depois que ela ficou um pouquinho na água, vou retirar ela aqui pra vocês. Ficou alguns minutinhos, enquanto eu falava com vocês. Vamos fazer essa retirada daqui, ó. E vou pesar ela de novo. Deixa eu ligar a máquina. A balança, ó. Vou pesar ela molhada. Olha, gente, 15 gramas. Vocês viram como aumentou? Como o carvão chupou a água? É por isso que eu acho que ela é um fator fundamental pra ajudar a tirar um pouco da umidade das plantas. E era isso, pessoal. Era só pra mostrar pra vocês porque que eu uso carvão no substrato, junto com o substrato, e mais uma camada em cima, pra depois eu finalizar com as pedrinhas. E se você gostou, deixe seu joinha, gente. E ative o sininho e me sigam também lá no Instagram. Um abraço a todos.